E aí ó vídeo motivacional ato guru de novo é chato é chato caralho o que que você mudou desde o começo dos meus vídeos o que você mudou na sua vida desde quando você começou a me acompanhar eu vou citar uma trajetória rápida e vou chegar onde eu quero chegar minha vida se iniciou dentro da minha cozinha eu tinha 24 25 anos já tinha uma vida classe média tinha meu corola iniciei o canal com corola mas a minha trajetória não é a partir desse ponto minha trajetória começou quando meu pai fez um nheco-nheco a minha mãe fez eu agora estou começando a evoluir meu pensamento começando a entender que eu nasci de uma de uma trepada e acabou né acabou hoje eu consigo entender isso fui criado somente pela minha mãe total educação por ela minha mãe era uma pessoa muito humilde muito sem não era uma pessoa que me cobrava no empreendedorismo não era uma pessoa que me cobrava para ser uma pessoa monstra não me cobrava então eu fui me cobrar eu mesmo me olhar no espelho e falar mano eu não aceito mais isso aqui porque eu tô indo conforme o vento e muitas vezes a gente tem que ir contra o vento paralelo ao vento ou junto com o vento quando a dorinha pegar a rabeira não sei tio isso é empreendedorismo e minha vida mudou né com os meus 20 lá poucos anos quando comecei meu canal e foi engatinhando engatinhando e eu não aceitando não aceitando não aceitando até que eu resolvi sair do meu pai ali foi o marco daí eu demorei demorei e apanhei com um soco na cara com o olhar não foi soco físico foi um soco no olhar meu para fumar e eu não eu não precisei ouvir dele mas ele depois sugesto dele até olhar nos seus olhos tem que entender e ele terminou a frase falando depois de ter olhado falou um dia você volta as portas estão abertas aí e hoje eu volto mano com certeza eu volto lá aperto a mão dele mandei um vídeozinho aqui da mansão falar para a mansão que é nossa aí pá para fazer um conteúdo minha vida mudou depois que eu não aceitei mais sei quem eu era minha vida mudou em três anos e sua vida mudou em três anos minha vida mudou o conteúdo onde a gente tá estamos em Guarujá estamos com uma mansão buscando outra com academia dentro da mansão tinha umas ideias irmão sabe academia tipo assim falei para o meu patrocinador é isso ele ele falou é isso mesmo eu falei é isso de novo foi isso mesmo então beleza toma em três dias estava aí academia dentro da mansão logo menos ainda falta aparelho para caralho uma fome de lambo a tudo não é sua mas tá aqui na garagem com a foto para conteúdo então o que eu quero dizer para vocês que sua vida tem que mudar mano sabe só que tem que mudar eu sei que ninguém te cobra minha mãe não cobrava quanto menos pessoas te cobram mais lenta sua evolução mas eu tô aqui você tá assistindo meus vídeos brother então o que você mudou em três anos é sério papo reto agora a sua motivação tu não serve para mim então me fala porque tua vida mudou em três anos mano fala para mim que que tua vida mudou em três anos fala a minha mudou literalmente da água para o vinho era um cara que não tinha um dinheiro para falar mano eu tô falando hoje eu quero trocar meu corola não tinha essa bala não tinha uma chance do pô né tive perdi o corola bater para o meu corola né e perdi e Deus me abençoou hoje toma de que três quitada tem minhas motinha sabe tem a mansão maroma que tá quitada também devo nada para ninguém instalou os vidros dois dias hoje quatro pau e meio lá pagamos eu não sou aquele rico dos ricos mano mas estamos evoluindo eu tô conquistando tudo almejando muitas vezes você fala pô teu guru é você tá fala que tá às vezes a galera não gosta que eu falo em terceira pessoa né mas às vezes a galera me cobra pô você fala que é isso aqui uma minha vida muda muito rápida cíclica tá ligado às vezes eu tô com minha conta negativa daqui a pouco mano cai uma bolada do YouTube daqui a pouco tá de novo lá embaixo daqui a pouco sobe daqui a pouco vem patrocinador daqui a pouco volta em plena pandemia graças a Deus eu tô renovando alguns contatos e um deles é da forma renovei o contrato com a forma forma contrato uma não sei se é o maior mas digo por mim eu me baseando mais ou menos aí na média os contratos mais pesados aí da forma de forma forma obrigado forma forma tô em negociação com as óticas gásse para renovação eles não me renovaram com nenhum influenciador mandei uma proposta para mansão hype aqui eles falam como assim não sei daí ninguém me conecte teve a galera vem aqui põe um óculos posso uma história foi uma minha proposta não é essa de ir na sua ótica postar uma história não eu tô com a mansão tô esperando o verão carnaval e a proposta sss esse é o bugamento da mente porque eu tô trazendo uma proposta diferente né fechamos esse ano com estande de tiro mano quem tem patrocínio é patrocínio tá galera não é simplesmente isso e aquilo é patrocínio terceiro fechando com o Felipe posto de gasolina agora o energético mano energético mano vem veio para bater de frente com os energéticos referência Brasil né quem mais que veio Guaramega né frutap mano a top milk aí tá na tá na negociação também a fazenda então tem empresas aí mano American Eagle site americano tem algumas vindo aí pesado mano pesado também negociação então galera mude mano sabe e pode ser tudo mano vocês podem me xingar de tudo quanto é merda velho pode xingar aí achar isso achar porra ah só eu tenho que explicar sempre né eu tava gravando motoqueiro motoqueiro tava gravando desliguei a câmera falei irmão vamos bater uma foto ali em frente o Royal que é bagulho de bebida desci do meu carro troquei uma ideia dei dois colante dei dois chaveiro desde duas máscaras dei total atenção então galera não julgue que você não vê mano os cara falando você foi em mala com o cara não julgue mano não julgue que você não vê sabe se a pessoa tiver a foto vou até repostar no meu stories aí para você perguntar para a pessoa deu atenção total então não julgue por favor vou fazer um card com a baiana baiana fazer card eu vou também vou vou pegar agora e você você e eu vamos lá deixa eu pegar meu 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 tênis lá que eu venho dois tá e tá galera minha vida mudou meu Deus abençoou tipo aquela música do Lipe né alguns projetos um projeto que eu tô deixando um pouquinho de mão que eu deixei na realidade tinha montado um canal chamado Love Funk TV eu não quis mais seguir esse caminho por enquanto porque eu ainda não tô preparado para o funk não tô então não faço mais parte desse projeto obviamente que eu não vou negar para um clipe não vou negar que esse meu artista mas o canal não vou mais para frente tive alguns problemas problemas que mano não foram da minha parte a gente veio conhecer conhecer não né essa nem sei explicar mano eu só que eu só acredito quando a gente tiver tudo 100% pronto mas essa é uma das casas que estão lá tá no contrato já só que isso aí depende da e depende da da advocacia né do proprietário mas ela essa aqui serão uma base ou será uma só hype aqui lá a gente desfaz o contrato não sei então aqui essa já vem aqui algumas vezes tão esperando terminar reforma para a gente bater o contrato nem sei explicar mano rolo positivo não tem nada de rolo sabe tudo que envolve rolo a galera acha que é rolo ruim não mano é rolo ruim não é rolo bom então rolo de produção é quando elas são essas correria quem tá fazendo é outro nosso corretor aí eu vou ficar atrás esta trampa, vou voltar pro meu card ali pra não ficar. Tamo junto, pai. Valeu, abraço seu Ribeiro. É isso. Tava aí, o bicho é trabalhador. Toma essas redinhas, pedi pra tirar já. Mas é só aquele gostou, cê prefere essa ou a outra? É, a outra é toda, a outra abraçou, gente, é tipo assim, mano. É, mano. Já se pegou de lei. Já vejo a dozeira nova. Então, vamos ver. Vamos ver essa aqui ficando pronta. A gente vai conseguir escolher qual a gente fica. Daqui lá, então, ele deu a possibilidade da gente escolher aquilo lá. É, mas, entendeu? A gente troca. A gente assina o contrato e vamos pra dentro. Pra cima. Essa nave, parece a nave espacial do Frieza, mano. Pega aí o episódio do Frieza. Ó o brisa essa casa, tchau. Essa aqui já é no nível que eu curto, mano. Eu vou, o meu sonho, a minha meta. Não digo sonho, eu faço. Não sei qual que é a diferença de sonho e meta. Sonho é algo tipo, fala, mano, tá longe de acontecer. Mas uma das metas aí de vida que eu tenho atualmente é construir uma casa nesse naipe aqui, modelo egípcio. Manja? As colunas e uma esfinge. No, é outro patamar. Trabalhar, mano. Tudo é a base de trabalho, Fiança. Tudo. Se minha vida mudou em três anos, minha vida também pode mudar em três anos. Só que ela pode mudar pra pior. Tudo vai depender, não do governo, não da crise, mas de mim, da minha estratégia, da minha inteligência. Eu não ia saber, né, muitas vezes aí o nome do navio, o volante do navio, né, que eu falei, a galera falou merda, do timão. Mas é a estratégia do momento. Tem um grande dólar, um monte de parada. Então, tem uma ambição, uma meta de montar uma casa assim, estilo egípcio. Quem sabe vai ser o momento da gente comprar um terreninho, começando, contratar um arquiteto, elaborar as ideias, gravando pro canal, dando visu, avisou se pagando, quem que acha essa. Então, é tudo, é, tá, mano. Eu sou bem, eu sou bom. Sou um grande treinador, velho. Muito. Então, eu não fico aqui falando merda no canal, não fico falando coisa de atrasar o lado de alguém, não fico falando negatividade. Só falo coisas boas, mano. Então, uma casinha rosa, quem sabe, essa velha. Mas não, quero um modelo egípcio, mas só que é bonito também. Mano, como é que eu vou saber que você tá aí, pai? O cara reconheceu nós ali, mano, ó. Tá, pega, escondidinho ali, mano. Eu não tava safe, não. Era um camper, mano. Ele teria bala em mim, eu nem vi ele, ó. Ela tá no trampo aí, galera. Tá escondido aí, pai? Tá safe, pai, subindo na árvore? Que bom, pai? O rapaz tá fazendo o que eu tô aqui? Tamo aí, pô. O que tá fazendo aí? Tiro, trabalhando. Trabalhando, faz o que? Jardinagem? Pô, tamo junto, pô. Ali assim, o cara grandão começou. Grandão, tu tá forte, tá? Tô tatuado. É isso aí, pô. É diferente, né? Não tem muitas pessoas tatuadas por aqui, tem? Pô, mas tamo junto. Tu lembra de mim, não? Mais ou menos. Encontrei contigo uma vez aqui no Mr. Guarujá aqui. Ó, faz um tempo, hein, pai? Eu te acompanhava, pô. É que antes eu era do fisiculturista, né? Mas aí eu me converti, aí eu parei de seguir. Agora sai na igreja. É, agora eu tô vivendo pra Cristo. Mas aí, vim contigo aí no evento aí da... Que tu vier aí acompanhar um fisiculturista aí. Pô, tamo junto, pai. De satisfação. É nóis, pai. Falou. Que Deus seja com você, pô. Amém. Continua aí, tamo junto, hein? Falou. É nóis. Fico muito feliz, pô, da galera... Mesmo mudando de público, né? Não precisa a galera mudar. Pô, gostava de treinar, hoje eu... Hoje eu sou automobilista, sei lá. Comprei um carro, curto carro, né? Comprei isso. O cara se converteu e... É isso. A janinha tá na tarde com nóis. Hoje é sexta-feira. Acho que hoje vai estar mais movimentado, pelo menos. Tô finalizando o vídeo pra vocês, galera. Tá rolando um... Um card ali na... Da elipse. Você queria ir pro card, é isso? Queria. Então vai vir fazendo o seu card. Minha melhor amiga tá fazendo o meu card. E aí? Tá lá. Vamos tirar ela daqui a pouco. O cardzinho rolando. Vou fazer aquele card ali também, mais tarde. Fiz um card na rua. Vou mandar ela embora aí, pode? Será? Ela tá precisando ir no cardzinho, né? Concordo. Tá concordo, deixa ela no cardzinho. Então é isso. Finalizando, deixa aquele like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.